Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aqui para mais um tutorial Eu escolhi o jogo Alien vs Predador Como vocês estão vendo ai, eu vou deixar agora Começar a contar a história aqui para vocês entenderem o jogo Só lembrando que ele é um jogo emulado, viu pessoal? Do Nintendo Nintendinho, para quem conhece o Nintendo Vou dar uma pulada nisso aqui Vamos lá então Vamos ver aqui como é que faz Aqui pega os itens Ó Eu estou invisível, viu pessoal? Agora não estou mais Vamos lá Eu estou ai com mais três jogos para postar lá na página hoje Então acompanha ai o pessoal do 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 Youtube que quiser entrar lá na página para conhecer É É casa do copo utilidade Lá no Facebook De novo Do 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 acaba morrendo aqui, é complicado pessoal, é muito alien, eu acho que esse aqui é o chefão viu pessoal, eu acho que morreu, vamos embora, esse aqui é o jogo do Nintendo, um grandinho para quem conhece, Alien versus Predador, tá pessoal, jogo emulado, um Roberto,nantorada dosングobus,ciação, considerando o Race, strutuvei e indivíduos ganhos, veja podeynnistar todos que estão pouquinho,��이ande ativadas, Monk Presenta R میte e as grat 알as un. você e o synth, todos os discosежentes assim, daqui a pouco estou morrendo,estão menos ali, Ah não que ele é vida é, né pessoal ali em cima à legal, mas esta coisa no final do jogo ainda não foi nenhuma vida, Olha o bicho Olha já foi uma vida Conforme a gente vai jogando Vai morrer mesmo Só lembrando que Esse emulador a gente consegue jogar em qualquer Em qualquer computador Viu pessoal Pode ser Mac Pode ser Windows Pode ser Vista Pode ser Positivo Qualquer sistema operacional Qualquer marca de computador Pode ser o emulador Estou encerrando tanto sarrafo aqui nos bichos Ainda hoje eu vou dar uma olhada se consigo os homens de preto para mostrar para vocês Tá pessoal Então fica ligadinho no canal Que se tiver vai ter o lançamento dos homens de preto ainda hoje eu acho No jogo para computador Não é para computador é nintendinho né pessoal Mas é muito bom o jogo É que nem esse aqui assim ó Ah vou acabar morrendo aqui Setando o sarrafo no zale Ah a gente pega as coisas porque não consegue pegar né pessoal Perde os poderes ali das coisas Como vocês viram, é um jogo bem simples de jogar Bem legalzinho, só tem que ser talha o sarrafo no vale, né Eu já morri três vezes, viu pessoal Três não, duas vezes Tá contando a história, viu pessoal Só lembrando que esses jogos estão todos traduzidos, viu, para português Aqui eu tô no esgoto, como vocês estão vendo Eu tô só com uma vida Eu acho que eu vou acabar morrendo Ó, eu já tô quase morrendo ali, ó Ah, já foi Game over, pessoal Quem gostou, pessoal, deixa o like aí Se inscreve no canal O canal não é só de jogos, viu pessoal O canal também tem animações Filmes Sessões de planta e De culinária Então Não vai ser só jogo que vocês vão receber Deixa o like Se inscreve no canal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto